Olá, eu sou Jéssica Fontes e hoje eu trouxe o Sub-Zero. Já tivemos o Scorpion por aqui, se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Sub-Zero eu fiz no mesmo tamanho pra dar aquele X1 fiel e também fiz na mesma base pra poder ali padronizar os dois personagens. Mas sem mais delongas, bora imprimir esse cara. Um ponto interessante na hora de fazer o acabamento é lixar as partes onde vai colar uma na outra. Nem tanto por questão de encaixe não. Mas é que quando uma superfície fica mais áspera, ela tende a colar com mais facilidade. Isso vai auxiliar a peça a ficar muito mais firme. Além disso, se você quiser ou não tiver muita paciência pra ficar segurando a peça pra colar bem, você pode utilizar algumas gominhas. Isso vai ajudar porque elas vão ficar bem justas quando tensionadas. Assim como o Scorpion, essa peça ficou muito bem trabalhada. Então a impressão também ficou muito bonita. Mesmo estando aí totalmente cinza. Mas, bora dar vida pra esse carinha. Música Música Para agilizar o processo, eu utilizo um secador, porém com uma certa distância ali, mais ou menos de uns 20 centímetros, pra não ocasionar nenhuma reação do calor com a tinta. Isso faz com que o meu trabalho seja muito mais rápido, muito mais eficiente. Música 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 Pro traje do personagem eu apliquei a cor preta primeiro, pois eu posso utilizar ela já como uma pré-sombra na hora de aplicar o azul. Com isso eu não vou precisar fazer uma mistura pra obter o azul escuro. E aí eu posso aplicar só o azul cor base que já é suficiente, já vai dar o sombreamento. E aí eu posso aplicar o azul escuro. Depois de feitas as rebarbas, a texturização de todas as partes, eu apliquei a cor chumbo para os botões, as fivelas, além de alguns desgastes também. E pra onde ficam ali as cunais do Sub-Zero, eu apliquei um azul marinho metálico bem bonito. Lembrando que cores metálicas é interessante se aplicar o preto como fundo, pra que elas se destaquem ainda mais. E aqui vai uma técnica bem interessante que eu não sei o nome, mas eu faço. que é aplicar o branco de fundo em um determinado local e depois vir com uma cor da sua escolha e aplicar por cima. Isso vai dar um efeito luminoso, acrescentando ali ainda mais qualidade na sua pintura. A base do Sub-Zero, ela não podia ser diferente. Então eu fiz o fundo azul, apliquei uma textura de neve por cima e fui colocando de modo totalmente desordenado, justamente pra dar o efeito de neve que eu queria. Sujei um pouquinho ali os pés do Sub-Zero pra dar um pouco mais de realismo e depois dei aquela selada gostosa de verniz em toda a peça e com isso, tá pronto o Sub-Zero. E aí 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 Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero mais ainda que tenha ajudado você de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreve, ajude essa pequena camponesa em defesa aí atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, valeu, falou, aquele abraço e até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri